Oi galera, tudo bem? Como vocês estão? Gente, é nesse estilo caipira que eu venho aqui falar pra vocês que eu estou num projeto, junto com algumas amigas, de que? De projeto de festa junina, isso mesmo, estamos no meio do ano, daqui a pouco a gente vai estar fazendo um projeto de Natal, tá passando muito rápido. Então, eu e algumas amigas, a gente vem dar pra vocês algumas ideias de que? De festa junina, né? Aquelas comidinhas gostosas, de várias dicas bacanas pra vocês, e espero que vocês gostem. Então, acompanha o meu vídeo e já sabe como que funciona. Vai aqui na descrição, que eu vou deixar o canal de todas elas, pra que vocês possam ver a dica de cada um, tá bom? Bora lá! Ó, eu tô fazendo aqui, ó, tá vendo? Os pantalhinhos de EVA, aí eu vou montá-lo, vou colar aqui nesse pote de requeijão, vou colocar arroz doce, aí depois você pode usar, tanto na decoração, como lembrancinha na sua festa junina. Ó, eu colei o espantalho, tudo com cola quente, só falta terminar o rostinho aqui, eu peguei essa ideia, a gente na internet, no Google, aí eu fiz o desenho aqui, ó, no caderno, tá? Depois passei pro EVA, aí falta fazer o rostinho, e aí ele ficou assim. Agora só falta terminar uns detalhes. Terminei, tá? Fiz uma florzinha aqui, um detalhe, né? Agora eu vou colar esse potinho aqui, assim, ó, e vou colocar o arroz doce dentro. Ó, eu terminei, já coloquei o arroz doce dentro do pote. Na tampinha eu colei o EVA, tá? Pra ficar assim, ó. Aí ficou desse jeito aqui, ó. Eu espero que vocês tenham gostado. Galera, outra ideia pra vocês poderem usar o espantalho aqui, ó, é colocar docinho, tá vendo? Eu tô colocando paçoquinha aqui, ó. Aí fica bonitinho também. Galera, eu tô fazendo arroz doce, eu coloquei uma xícara de arroz aqui dentro da panela, duas colheres de açúcar e cravo à vontade, tá? Aí cada um coloca o tanto de cravo que quiser. Aí eu vou colocar três xícaras de água e vou colocar pra ferver, pra amolecer esse arroz. Ó, eu já coloquei água, agora eu vou levar pra poder amolecer, né? Pra poder cozinhar esse arroz. Ó, quando chega nesse ponto aqui, eu costumo colocar uma tampa, tá? E deixar cozinhar mais um pouquinho. Depois que o arroz amoleceu, eu acrescentei duas xícaras de leite e meia caixinha de leite condensado, tá? Pra ficar bem ruim, né? Só que não. Eu adoro arroz doce, gente. Aí eu mexi e agora eu vou deixar dar uma apurada, pra dar uma engrossada, tá bom? Ó, já ficou pronto, ficou assim. Se vocês quiserem colocar mais leite, pode colocar, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.